Cacá Santos leva mais um prêmio esse ano. São vários prêmios, né Cacá? Como é que você está se sentindo? Cada ano você está levando um pelo evento do Miss Brasil USA? Olha, eu me sinto muito honrado, estou muito feliz por receber mais uns. Eu nem sei, acho que já recebi uns cinco ou seis. Estou muito feliz em poder representar a beleza da mulher nos Estados Unidos. Inclusive, eu quero agradecer ao Carlos Borges, que foi o criador do Miss Brasil. E hoje eu estou na frente disso, com muito carinho e amor, tentando levar e mostrando o melhor para merecer isso. Obrigado, Carlos. Obrigado você, Cacá. Um abraço para vocês, muito obrigado, hein?